Apresento a você como criar e editar o recurso em livro. Este recurso é um conjunto de páginas web que vai nos permitir criar uma certa hierarquia entre estas páginas. A gente chama isso de capítulos e os subcapítulos de um livro. Lembre-se que para a gente poder incluir um recurso dentro de um tópico específico aqui do Moodle, nós precisamos ter o modo de edição ativado no seu curso. O meu já está ativado. Bom, então vamos clicar aqui em adicionar uma atividade ao recurso. Selecionamos o recurso livro. E na primeira página nós daremos aqui um nome para esse nosso recurso. Então vou colocar aqui, livro sobre o recurso livro do Moodle. Então vou botar aqui, só é o recurso livro do Moodle. Uma descrição neste livro digital foi escrita por Vinicius Ramos, editora Profor, UFSC, ano, ano e 18. Tá bom. Vou apresentar essa descrição lá na página. E aqui nós temos algumas opções importantes. A primeira delas é a formatação de capítulos. Como eu falei para vocês, a gente vai criar uma hierarquia, como num livro, né? E esses capítulos são os links que vão estar relacionando todas essas páginas web, esses capítulos. A gente pode não colocar nada, nenhuma informação na frente, colocar números, bolinhas ou uma indentação. É hierarquia mesmo, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 2.1 e hierarquicamente indentado. Vou manter o número, tá? O estilo de navegação, que é por imagens, texto ou somente o sumário, o Table of Contents. Só o Table of Contents, ele só vai aparecer do lado esquerdo um menu. As imagens vão aparecer, sim, o menu de navegação do lado esquerdo. E uma imagenzinha, que é um botãozinho para você ir para frente ou para trás nas suas páginas, nos seus capítulos. Ou o texto. Se a gente marcar o texto, vai aparecer ali o nome, o título dos seus capítulos, e não mais essa imagem. E essa última opção aqui, que é um pouco estranha para mim, que é o título de personalizados. Mas, se você marcar essa opção, os títulos dos capítulos, eles não aparecem quando você estiver dentro do capítulo. Para mim, títulos personalizados deveriam ser o contrário. Deveria, sim, aparecer os títulos dos capítulos. Mas, depois, eu volto aqui e marco essa opção para vocês verem como é estranho o que eu estou falando. Então, vamos clicar aqui, primeiro, em salvar e mostrar. Então, ao clicar em salvar e mostrar, ele aparece aqui, ó, adicionar novo capítulo. O meu primeiro capítulo. Deixei aberto aqui um texto, tá? Eu peguei algumas informações ali. Então, vou colocar o conteúdo. Vou pegar aqui, ó, copiar até o capítulo 2. Vou colar direto aqui. Lembrar a vocês que nesse editor de texto, como a gente copia de um outro editor de texto, como o Writer, ou o Office, o Word, ou até o Docs, As imagens não são copiadas. Então, vou abrir aqui. Vou pegar aqui uma imagem e incluir aqui. Nessa imagem, vou clicar em cima da imagem e inserir ou editar a imagem. Porque eu quero diminuir o tamanho da imagem. Vou colocar aqui 600x450, uma altura boa. É sempre importante, pessoal, para deficientes visuais, né, a leitura da tela. Então, vou colocar aqui a descrição da imagem. Aurora, L'Oreal, Noto. Tá aqui. Vejam, já diminuiu ali a imagem. Vocês podem clicar aqui e arrastar também. Aqui também funciona, tá bom? Bom, criamos o nosso primeiro capítulo. Ao clicarmos em salvar as mudanças, ele vai apresentar esse meu primeiro capítulo. Vejam, é uma página, né? É um recurso de uma página, né? Aparecem aqui as imagens de navegação que a gente marcou. Do lado esquerdo, aparece aqui o Table of Contents, o sumário do arquivo, do livro. E vejam, esse número 1 aqui é a opção lá da formatação do capítulo, que a gente deixou marcado como número. E agora, para a gente incluir mais um capítulo, a gente clica aqui no botão Adicionar Novo Capítulo. Então, eu vou adicionar um novo capítulo, eu vou pegar aqui esse meu capítulo 2. Copiar. Vou copiar o conteúdo. Não preciso copiar a imagem, porque ele não pega a imagem, né? Vou jogar pra cá, lá na frente. Vou botar... Ah, ó. Coloquei um subcapítulo. Então, ao invés de eu tirar esse subcapítulo, pra gente ver como é que fica o subcapítulo. Vou pegar aqui uma outra imagem. E eu vou dar pra cá. Opa, ó. Se isso acontecer, é porque a gente copiou a imagem pro lugar errado. Vamos copiar a imagem pro lugar certo. Vou também aqui diminuir. 600 por 450. Quando a gente clicar em salvar, ele vai adicionar aqui no sumário o meu segundo capítulo. Eu posso ordenar, excluir, configurar, né? Editar novamente. Ou colocar um novo. Eu vou colocar um novo pra mostrar pra vocês aqui o subcapítulo 2.1. Apagar aqui e colocar aqui. Como é que eu faço pra colocar um subcapítulo? Eu clico aqui, ó. Subcapítulo. Lembrando que isso é um editor de texto que a gente conhece, né? Então, você pode colocar imagens, pode colocar vídeos, pode colocar, inclusive, arquivos. Aqui. Né? Isso é interessante. Olha. 1, 2 e 2.1. Eu posso navegar aqui, colocando pra cima, mudar as ordens, né? A ordem dos capítulos. Posso voltar, clicar em editar, de volta pra edição. Como também eu posso ocultar um determinado capítulo. Então, ele tá oculto, ele aparece como um xzinho aí já pra gente. Certo? Bom. Ah, antes de terminar, vou voltar lá na administração, ó. Editar configurações do livro. E vou marcar lá na aparência, lembra? Dos títulos personalizados. Olha como é que ele vai ficar. Ó, agora sumiu aqui. Perceberam? Sumiu o título de cada capítulo. Só aparece o título do livro. Vamos voltar? A opção pra vocês verem. Voltei a opção. Desmarquei os títulos personalizados. Então, quando tu desmarca o título personalizado, é que aparece o título, né? É estranho pra mim, é estranho. Ok? Bom. Divirtam-se com esse recurso. Ele te permite incluir imagens, vídeos, arquivos. Muita coisa interessante, né? Porque você tá criando links entre as páginas que você editou. Você poderia, por exemplo, criar toda a estrutura do seu curso dentro de um livro. Se você tem uma apostila que você usa, tá criando, tá querendo escrever um livro, começa usando esse recurso aqui. Você poderia colocar toda a estrutura do curso e apontar os seus recursos, né? E atividades lá do Moodle, aqui dentro do livro. Só que, só tem que tomar cuidado se você for importar isso em outros cursos, né? Em outras disciplinas. Esses links, eles mudam, né? Então, você teria que vir aqui e fazer a... Edição desses links. Eu vou fazer uma edição aqui bem rapidinho. Ó, vou pegar aqui, ó. Do fórum de notícias. Clicar com o botão direito. Copiar link. Vou entrar lá no meu livro. Editar o primeiro capítulo. Depois que carregou o meu editor de texto. Eu vou pegar aqui um trecho do código. E vou incluir um link, ó. Peguei naquele botãozinho. Ó, copiei o link. Abri uma nova janela. Salvei. Parece ele azulzinho, ó. Vejam como que ele aparece. Então, eu poderia fazer toda a estrutura do meu curso. Para todas as atividades, questionários do meu curso. Só que, na próxima edição, eu teria que editar todos esses links. Então, tá aqui o link. Se eu clicar nele, ele vai abrir o fórum de avisos. Então. Então, é isso. Divertam-se, pessoal. Com esse recurso. Um grande abraço para você. E... Nos encontramos no... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto